Já estamos no tempo do Natal. Natal é tempo de alegria, de partilha, de fraternidade. Que este clima seja a base para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Isso é o que nós do segundo ano de 2022 desejamos para você e para toda a sua família. Então é Natal, e o que você fez, o ano terminal, e mais outra vez. Então é Natal, a reza cristã, o velho e o novo, amor como o povo. Então é Natal, e o ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Então é Natal, pro céu e pro céu, pro rico e pro pobre, no sol, a oração. Então é Natal, e o branco e pro negro, amarelo e vermelho, a paz no final. Então é Natal, e o ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Então é Natal, e o ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Então é Natal, e o ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Do ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Então é Natal, e o ano novo também, que esteja a presidência, souber o que alguém. Feliz Natal! Feliz Ano novo! Tchau, tchau.